Fideliz mandalás a tua assunto nem relaciona a situação em paz, nebelau e irrahilaram, besiquei nem rua Ona, o defomôso impacto do orçamento de orçamento de orçamento de orçamento de orçamento de rua Nulo, Xumba e a Parlamento Nacional. Tiro fideliz programa oitavo governo nem lá consegue realizar, tamadorãnte nem governo morre dê o orçamento do decimais, incluímos a estrutura do governo nebelau a completo. Governante nem reconhece, mas que a campanha eleitoral, colhe ação a MP e a promessa do povo atuou o serviço da juventude do Rio de Janeiro em Caratina e Rai Laran, mas ela consegue realizar também a situação em passe político. E é o programa Ida, a realidade a gente vai dizer o que Ida, a realidade Ida é uma questão, Ida não vai com a lei. Ida é o orçamento geral do Estado, Ida e o Estado, Ida e a base continua na base do Norte, é sim, é uma ideia que Iuba e agora a monta o resto. Ida possui membros do governo com estabilidade política lá completa, lá 100%, Então, se tu e depois isto agora, a gente se renovar em fase de vida, de uma capacidade completa, quando vai, dada o desenvolvimento da costa sul, não com a indústria petrolífera ou a indústria de serenadeira e a ligação mineral. Fidelis Magalhães esclarece em IACNAR a Loloz no dar ministro reforma legislativa no assunto parlamentar e a oitavo governo, a tu atua o programa governo União Batina em Lima. A Neste Merlap, a unha clara, a tu socializa e atua o programa governo União Batina em Lima. Agora, se o programa governo de 60 mil, depois se a o livro de 2 mil, ele não é o salão. Mas se o programa de 60 mil e a o tema de 60 mil, ele não é o salão. Então, ele não é o salão. Cada governo União Batina em Lima e o programa governo é de 60 mil. Se é do fim do mandato, no fim do mandato, o governo ainda consegue atingir em mim a mês 60 mil, nem tem que explicar o que vai ter no cidadão. Entretanto, o orçamento geral do Estado, o OZE, região rua, rua nulo, o montante, bilão, ida, ponto, atos, nem, nem, nulo, ressem, ualo, la passa e a parlamento nacional. Tamba bancada, a CNRT, for voto abstenção, o orçamento do governo de CNRT Rássic pertence para o razão do Partido CNRT sente-se a vítima, da coliga zona MPN Rássic, da moderante tina rua ona, membro governo na Inhitu, o seu CNRT se da oximo poste, o seu presidente república. Abraão Amoral, Lamberto da Silva, Zémen. Amém. Amém. Amém.